Estamos de volta com o segundo bloco do Ecosol em Ação de hoje, falando sobre economia solidária nas universidades, com Nilza Franco, da ITEP-UENF, e com Andréia Belo, doutoranda da UF. Andréia, a UF tem uma parceria também com o Fórum de Economia Solidária de Niterói, acho que vocês têm trabalhos parceiros, eu queria que você falasse da importância dessa relação, e quais são esses trabalhos, esses projetos que são feitos junto ao Fórum de Economia Solidária de Niterói? Nesse momento eu estou muito voltada para a questão do desenvolvimento da minha tese, e aí a gente fala, eu pesquiso em sentido amplo, em sentido mais geral, me interessa muito essa questão, como a professora Nilza estava colocando, realmente, da universidade dar esse suporte acadêmico ao movimento social, e aí a gente está falando em tese dessa parceria também da universidade com o Fórum, mas me interessa muito como isso reverbera na política pública, como isso reverbera de modo a institucionalizar a economia solidária, como é que a gente faz para dar visibilidade, para tirar a economia solidária, não que isso tenha valor, de modo algum, muito pelo contrário, a economia solidária emerge junto com os movimentos sociais, não fossem os movimentos sociais nós não teríamos iniciativa de economia solidária, mas como é que a gente faz para fazer essa passagem de agenda de movimento social para agenda política pública de Estado? Eu acho que todo o esforço que tanto a UF e as outras universidades que têm experiência como a UENF e demais incubadoras e associarias técnicas, que é um braço, é um dos segmentos da economia solidária, são as assessorias técnicas junto aos movimentos sociais e aos empreendedores solidários, como é que a gente junto constrói isso e transforma isso numa agenda sólida, que vá se reverter em políticas públicas estruturantes de geração de trabalho e renda e também numa possibilidade de uma releitura, digamos assim, para usar uma expressão eufemista do que é o trabalho na vida da gente, porque para além de tudo a economia solidária tem essa faceta muito importante, de fazer a gente olhar para o trabalho de uma outra forma, não um trabalho nesse sentido alienado, nesse sentido triste, muitas pessoas saem chateadas para irem trabalhar todo dia de manhã, essa coisa de vender a sua força do trabalho, essa perspectiva não criativa, digamos assim, muitas vezes não responsável com o futuro, com a natureza, com a sustentabilidade que o trabalho tem. A economia solidária também tem esse contraponto, de fazer a gente olhar para o trabalho de uma outra forma, o empreendedor solidário ele é parte intrínseca de todo o processo de produção, desde pensar aquilo que ele vai produzir, como ele vai produzir, a responsabilidade que ele tem a produzir e a responsabilidade que ele tem ao comercializar, ele entra uma outra perspectiva da economia solidária que é o comércio justo, que também é muito interessante de ser pensada, de ser analisada também. É, Andréia, na sua tese, você fala muito aí da questão das políticas públicas para disseminar a economia solidária, alavancar esse movimento social, mas também de uma alternativa de uma outra economia, geração de renda, geração de emprego. Como é que você acredita ou enxerga, através dos seus estudos, o melhor caminho para que isso ocorra, essas políticas públicas sejam de fato efetivadas? A tese ainda está em construção, eu vou dar spoiler, estou dando spoiler. a tese ainda está pronta. Mas, assim, juntando a pesquisa acadêmica com a experiência de gestora, de quem trabalhou nessa área, eu acho que o primeiro passo é aquilo que eu falei no bloco anterior, é a construção da agenda de governo, porque se um tema não sobe para a agenda do governo, ele não tem uma coisa chamada orçamento, e sem orçamento, essa agenda não existe no Estado, entendeu? Não existe nenhum governo. Então, a questão da economia solidária, ela precisa subir para a agenda do governo. E por que ela tem que subir para a agenda do governo? Porque o governo é bonzinho? Porque o governo acredita nisso? Não, ela tem que subir porque ela é uma política pública de geração de trabalho e renda efetiva. E a gente vive num momento de crise do emprego. O trabalho, o emprego formal, como a gente conhece, ele está em crise. A gente vê aí cada vez mais os números de desempregados, de pessoas em situação precarizadas no trabalho, de uberização do trabalho, um termo que é bastante usado hoje em dia, os entregadores de aplicativo, enfim, você tem o trabalho tal qual a gente imaginou, o mundo pensou lá nos anos 50, 60, a carteira de trabalho assinada, 13º, férias e não sei o que, isso tudo está ruindo. E a reforma trabalhista, que foi aprovada no final do governo anterior, ela só agravou essa situação. Então, a economia solidária é uma das políticas públicas de geração de trabalho e renda que pode contribuir para que a gente tenha a diminuição dessa crise que a gente está vivendo hoje em dia do trabalho e, consequentemente, de miséria, de pobreza, de fome, de pessoas que não têm sentido, porque o trabalho, para além do sustento, o trabalho, ele tem uma dimensão do ser humano. O trabalho, ele completa a nossa humanidade. Eu não estou falando de emprego, eu não estou falando de emprego formal. Faz parte da existência humana trabalhar, mas não esse trabalho precarizado, esse trabalho que lembra muito a situação de escravidão, muitas vezes. É o trabalho no sentido criativo, é o trabalho no sentido de produzir, de gerar uma riqueza que é socialmente distribuída, socialmente partilhada. Esse é o grande ponto da economia solidária. A economia solidária, ela não é uma coisa telúrica. Ah, não, vamos viver assim, não é aquela coisa meio era de aquários. Não tem nada a ver com isso. A economia solidária, ela é uma economia que se propõe ser eficiente, efetiva, produtiva, só que a partir de outros valores, os valores da solidariedade, do cooperativismo, da comensalidade, da sustentabilidade. Não é porque eu preciso viver que eu vou acabar com o planeta aqui e as gerações futuras vão viver. Essa ideia de que é muito presente hoje em dia, essa ideia de que o futuro é uma coisa infinita, é uma coisa assim que não tem limite, que não vai acabar. Então, vamos usar todos os recursos que a gente tem agora nesse plano, nesse momento, porque o futuro é uma coisa ilimitada, o presente é que é rápido. Essa perspectiva é uma perspectiva que não combina com a economia solidária. A economia solidária, ela diz o seguinte, ao contrário, a gente precisa largar o presente, precisa entender que a gente tem uma responsabilidade enorme nesse tempo agora, porque o futuro, ele não é infinito. O petróleo é finito, a água potável é finita, as florestas são finitas, os animais somem, desaparecem do planeta. Então, a gente agora tem uma responsabilidade na forma que a gente produz, consome, descarta, que a gente nunca pode esquecer que um dos braços da economia solidária são os catadores e as catadoras de materiais recicláveis e eles são fundamentais em toda essa lógica de consumo consciente, consumo responsável, sustentabilidade. Então, como a gente produz, como são as nossas relações na produção, como a gente consome, como a gente vende, comercializa isso e como a gente descarta aquilo que a gente consome. O Nilza, falando especificamente então da importância aí da economia solidária, como a Andréia também especificou agora aqui, em números para a gente, se você puder falar, quantos trabalhadores já passaram aí pela incubadora tecnológica para ratificar essa importância da economia solidária, da geração de renda e destacar para a gente quais ações da incubadora tecnológica você considera aí como mais importantes. Na verdade, a incubadora, ela atua no território há 12 anos, então nós atuamos como programa e esses programas são ligados a projetos que têm permanência no território. Portanto, nós temos condições de, a cada ano, se renova a bolsista, se renova a equipe técnica, saem alguns trabalhadores e entram outros. Por exemplo, assim, em termos de mobilização regional, a gente já mobilizou mais de 17 cidades no Norte e Noroeste. Em termos de público e de ações com algum tipo de formação, a gente acredita que seja mais de 20 mil pessoas que já ouviram e já perceberam que existe um novo modelo de economia que está querendo brotar e fazer raízes, não pode ser um broto frágil, tem que fazer raízes fortes. Por dentro da incubadora, com trabalho propriamente ditos, por exemplo, a gente hoje, depois da pandemia, a gente não sabe o tamanho que esses empreendimentos que a gente tem no berçário de projetos têm como estrutura, porque o processo pós-pandêmico nós vamos ter que estudar muito. Nós estamos pegando alguns dados ainda que não refletem isso, mas já passaram mais de 4 mil trabalhadores por dentro da incubadora. E hoje eu poderia dizer que, principalmente, a questão do artesanato houve uma mudança radical de perfil, de qualidade e de diversificação de produtos a partir do momento que eles entenderam que a arte de fazer com as mãos é muito além de fazer um pano de prato. Ela tem uma construção histórica, cultural e que precisa ser trabalhada nessa dimensão. Então, eu acho que uma universidade, ela tem essa capacidade de fazer isso. Ela tem uma palavra que não é de desconfiança, eu diria assim, que não há muita desconfiança daquilo que as universidades falam quando se trata de ensino, pesquisa e extensão. Isso facilita uma construção mais permanente em termos de resultado, certo? Eu também gostaria de fazer uma crítica em relação às universidades, certo? Porque o modelo, e aí eu chamo de uma dicotomia de atuação também, né, André? As universidades trabalham fortemente para a economia capitalista, mas discutem empiricamente muitas vezes os resultados dessa exclusão no próprio meio acadêmico. E eu acho que isso nós também, não só em relação ao modelo econômico que nós estamos propondo, mas a atuação do modelo que não serve mais para o futuro desse planeta. A universidade, muitas vezes, ela observa a exclusão, só que ela não consegue entender essa exclusão na dimensão necessária e não atua como deveria. E as coisas, muitas vezes, não são tão, com resultado tão efetivo nessa área quanto é com aquilo que é muito focado. Uma indústria precisa de uma máquina. A indústria ou o modelo capitalista precisa de tais profissionais para dar conta de 10, 15 anos de atuação dessa atividade econômica no território. E aí os governos formam, as secretarias de trabalho e renda formam, você investe de forma absurda para manter o modelo. E a economia solidária pode ser o mote principal para a gente discutir aonde vai os financiamentos para as pesquisas, para empoderar economicamente os territórios. É esse território para a economia capitalista ou nós vamos discutir uma parcela importante para dar a economia solidária para dentro desse território? Infelizmente, o nosso tempo já chegou ao fim, mas só para encerrar, André, eu vou deixar você falar também se existe alguma crítica a fazer em relação à universidade, a essa questão talvez de uma falta de incentivo maior. Ou seja, quais são as dificuldades e os desafios, na verdade, encontrados nas universidades para que a economia solidária possa ser melhor trabalhada e mais desenvolvida em outras instituições. Eu sei que na UF ocorre, na UEMF ocorre, mas não necessariamente em todas as instituições de ensino. Eu acho que o grande desafio que a gente tem, indo ao encontro do que a professora Mirza estava falando, é alargar a nossa compreensão do que é economia solidária, entender a economia solidária como uma proposta factível de desenvolvimento econômico sustentável, como uma política pública que é transversal, que ela não é única dessa ou daquela caixinha, ela é transversal, mas que vai desde as políticas sociais, passa pelas políticas sociais, ali na questão de geração de trabalho e renda, mas também pode se constituir como uma estratégia de desenvolvimento econômico sustentável, responsável, uma alternativa à economia que hoje a gente tem. E para usar uma frase bem emblemática, eu vou falar de alguém que a gente não pode falar de economia solidária sem falar do professor Paul Singer, isso aí eu não pode. O professor Paul Singer dizia que a economia solidária emerge nos poros do capitalismo. Então, justamente onde o capitalismo respira, onde o capitalismo não consegue, ainda que seja um modelo hegemônico, nos sufocar naquilo que a gente tem de mais humano, que é a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o outro, na solidariedade entre as pessoas, é aí que a economia solidária emerge. Então, eu acho que a gente tem que continuar lutando para poder, nesses poros, semear a economia solidária nos nossos diversos papéis, seja como comunicadores, seja como legisladores, no caso dos deputados da Légio, ou da Câmara, ou das Câmaras Municipais da Câmara Federal, seja na academia, com os professores, seja no nosso cotidiano como gestores públicos, eu acho que a gente tem que aproveitar isso. É, esse é o caminho. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Nilza, mais uma vez. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas se você quiser revê-lo, é só nos seguir nas redes sociais ou acompanhar o nosso canal no YouTube, TV Alérgio, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho